E aí galera, beleza? Coisas de quinta, já sendo gravado na madrugada de quinta pra sexta, mas por um bom motivo, por uma boa causa. Acabei de assistir, cara, um dos maiores ídolos que eu tenho da minha infância, o filme do Bingo, o Rei das Manhãs, que na verdade era o Bozo. Cara, o Bozo, eu lembro de ter ido, eu não lembro se era um circo, se era um sítio, se era um machá, cara, mas tinha uma parada que eu fiz uma vez no tempo de escola, que a gente ia ver o Bozo, tinha uma foto com o Bozo, cara, tinha um quadrinho, tinha um chaveiro, eu não sei onde isso tudo foi parar, eu preciso procurar, mas eu acho que isso não existe mais, cara. E, de novo falando de um filme, cara, de novo falando de um filme brasileiro, um filme brasileiro bom, cara, uma história bem contada, a história do Alindo Barreto, que foi um dos Bozos, o Bozo acabou em, se eu não me engano, 2 de março de 91, e foram 4 pessoas que foram o Bozo, tem um que é bem conhecido, trabalha até hoje no SBT, mas a história do filme se foca justamente no Alindo, cara, na vida dele, nas coisas que ele criou, então conta essa passagem aí do Bozo, e, cara, é genial, velho, genial porque quando eu, antes de assistir o filme, eu fiquei com uma coisa na cabeça, o ser humano, ele tem uma grande tendência a se autodestruir, e aí eu lembrei de um episódio do Black Mirror, o Aldo, quem viu o Black Mirror, se eu não me engano, é segunda temporada, terceiro episódio, segundo um colaborador do canal, me passou a dica, e eu achei que tinha uma coisa meio a ver, embora eu não tivesse visto o filme ainda, e tem, cara, e o engraçado é que, assim, o feeling não foi errado, se você não viu o filme, não assista o vídeo, porque eu vou dar spoiler, olha, porque tanto no Bingo, quanto no Aldo, o cara, em algum determinado momento, embora ele seja famoso pelo aquilo que ele criou, ele quer mostrar o rosto por detrás daquela criação dele, é o que aconteceu com o Alindo, e é o que acontece com o Aldo também no Black Mirror, e, infelizmente, os caras acabam quebrando a cara, por motivos diferentes, aí você precisa assistir um e depois assistir o outro, e, cara, o filme é muito bacana, tem aquele punch, sabe, anos 80, rock'n'roll, whisky, mulheres, dinheiro, iate, como diria o pica-pau, e o que me chamou a atenção, além da, acho que, assim, cara, o filme inteiro é muito bacana, as interpretações são muito boas, a história é muito bem contada, e é um ícone, né, cara, o Bozo fez parte da geração, da minha geração, de uma geração um pouco depois da minha, fez parte das nossas manhãs, cara, ou era o Bozo ou era a Xuxa, era isso que existia naquela época, não existia Netflix ainda, e o Bozo começou com um programa de quatro horas e terminou com um programa de oito horas e meia, então, você imagina, cara, era muita coisa, e é óbvio, que quando você tem dinheiro, você tem as benesses que o dinheiro te traz à mão, e, às vezes, os caras se perdem, e é o que aconteceu com o Arlindo, cara, uma cena maravilhosa, quando ele, quando entra, se eu não me engano, não, é Emanuela Araújo que faz a Gretchen, e que Gretchen ela faz, Helio, que sensualidade, a cena do banheiro e as cenas dela dançando é qualquer coisa, cara, e cenas importantes, né, quando ele descobre que ele não é mais o Bozo, né, a coisa dele sair, as luzes vão se apagando atrás dele, o nariz dele que sangra ao vivo de tanto cheirar cocaína, que na verdade não aconteceu com o Arlindo, aconteceu com o cara que foi o último Bozo, a cena dele e o filho dando zerinho na praia dentro do carro, a cena dele do hospital, a cena da Leandra Leal de cabelos soltos, que é muito próximo já do final do filme, cara, vale a pena você ir no cinema, você assistir o bingo, se o Bozo fez parte da tua infância como fez da minha, eu garanto que você não vai jogar dinheiro fora, você vai assistir um puta filme, uma história legal, uma coisa de um, uma história com conteúdo, né, você vai entender melhor o que era, o que acontecia nos bastidores do Bozo, e cara, putz, né, o mantra, né, do, vamos lá, barão, e a vida não é brincadeira não, hein, quem assistiu o filme sabe o que que é, eu vou ficando por aqui, porque a madruga já avança, e novamente, né, a vida não é brincadeira não, Coisas de Quinta fica por aqui, até a próxima.